Música A Alerj realizou na última segunda-feira uma homenagem à Marinha Mercante do Brasil. A cerimônia ocorreu em comemoração ao Dia Estadual da Marinha Mercante, marcado para 17 de junho. A data foi criada por projeto de lei do deputado Samuel Malafaia, aprovado na Casa. No dia 17 de junho o Brasil assinou a bandeira, a origem da bandeira nos navios, bandeira brasileira. Os navios tinham bandeira de conveniência e aí não se aceitavam as regras e leis brasileiras. Agora, a partir dessa data, os navios brasileiros passaram a ter a bandeira nacional. E com isso tem que seguir as leis do Brasil, para emprego, para pagamento, para tudo. Então, hoje é um dia muito especial, porque todo ano agora... E a Marinha Mercante, ela tem uma escola fantástica. Muito pouco conhecido. O SEAGA, que prepara os oficiais, tanto pilotos como da área de máquinas. Daqueles que vão comandar os navios de longo curso. A frota, por exemplo, da Petrobras e outras companhias. Eles têm que estudar lá no SEAGA, que é o centro de instruções ali que fica na Avenida Brasil. Ali é a escola de formação. Agora, quem comanda são almirantes da Marinha do Brasil. Entendeu? O comandante é um contramirante. O comandante-geral é um vice-almirante. Então, são pessoas que estão com essa responsabilidade e pertencem ao quadro de oficiais generais da Marinha do Brasil. Durante a cerimônia, também foi entregue o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, o SEAGA. A instituição faz parte da estrutura da Marinha do Brasil e oferece formação aos oficiais da Marinha Mercante. A medalha Tiradentes, mais importante com decoração do Legislativo Fluminense, foi entregue a três oficiais da Marinha. O capitão de Mar e Guerra, Luciano Calisto de Almeida Júnior, capitão de Portos do Rio de Janeiro. O contra-almirante, Álvaro Valentim Lemos, comandante do SEAGA. E o vice-almirante, Carlos André Coronha Macedo, diretor dos Portos e Costas. Eu recebo essa homenagem com muita alegria. A Marinha do Brasil fica muito feliz porque hoje nós estamos homenageando a Marinha Mercante brasileira. A Marinha Mercante é extremamente importante para o nosso país, visto que 95% do nosso comércio marítimo é feito pela Marinha Mercante. Então é de extrema importância a nossa Marinha Mercante, que realiza todo esse transporte de riquezas e de pessoas no nosso litoral para outros países e vindo de outros países. E também nós precisamos, a partir dessa importância, de ter um poder naval, de uma Marinha bastante forte para poder proteger todas essas riquezas. Então hoje é um dia de muita alegria, essa iniciativa do deputado Samuel Malafaia. É uma grande honra a gente estar aqui, nós estarmos aqui. E esse é um presente, é uma dádiva que nós recebemos de estarmos aqui comemorando o Dia da Marinha Mercante dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um grande honra a gente é muito obrigado, um grande honra a gente estar aqui comemorando o Dia da Marinha Mercante Tbereich?